Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, hoje eu quero falar com vocês sobre RDC 216 e as documentações obrigatórias, tá? Muita gente tem dúvida sobre as documentações, o que a vigilância exige, o que é permitido, o que não é, saber, né, a legislação sanitária vai dar todo esse direcionamento pra vocês, né, e você como consultor precisa saber qual que é a legislação que você tem que seguir, você precisa saber quais são os documentos que você tem que elaborar pro seu cliente, o que vai ser cobrado pela fiscalização sanitária dele, pra que quando o fiscal passar, né, depois de ele ter sido seu cliente, ele não tenha nenhum transtorno com isso, né, porque a consultora, o consultor de alimentos já ajudou ele com todas essas questões, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Vinilson, Leiliane, Ingrid, as consultoras de alimentos, Kelly, Nutrissá, Gusta, Bia, Ariane, Bendita, Mari, Izzy, Marilane, Grace, Anassi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aline, olá, Alana, seja bem-vinda, Dani. Então, vamos falar de RDC 216, vamos falar de documentações. Conforme você vai lendo RDC 216, se você for estudar ela, aí, ah, eu fui lá no Google, pesquisei RDC 216, baixei e comecei a ler. Eu tenho certeza que você vai ter várias dúvidas em relação àquela legislação disso, porque realmente estudar a legislação não é algo simples. Estudar a legislação pode gerar várias dúvidas, principalmente em relação à interpretação e aplicação do que ela diz na prática. E aí, você vai perceber na sua leitura, no seu estudo da legislação, vários pontos em que a RDC 216 exige registros. Registro disso, registro daquilo, registro da tal operação tem que ser registrada. Operação tem que ser registrada. E aí, você fica meio sem entender que, tá, tem que ser registrado como? Que registro que é esse? Como que eu faço isso? Né? E isso vai gerando algumas dúvidas também. Vou falar um pouquinho dos registros aqui, dos principais registros, que é super importante que você saiba que você tem que ajudar o seu cliente a providenciar. Primeiro, o registro de capacitação da equipe, que é a ata de treinamento, tá? Então, sempre que treinar uma equipe, a gente tem que registrar o treinamento que foi dado, quem participou, tá? Outro registro importante é o da higienização não rotineira, ou seja, tudo que a gente higieniza no estabelecimento, mas que a gente não higieniza todos os dias. Tem que ter algum comprovante. Se foi feito por uma empresa terceirizada, ou se foi feito pelo próprio estabelecimento, pela equipe, né, de colaboradores, tem que ter uma planilha ali registrando. Outro registro importante é o de manutenção periódica dos equipamentos, tá? Precisa ter registro pra que a gente saiba que a manutenção foi feita, por quem foi feita, quando foi feita, e a gente programar durante o ano essas manutenções. A troca de filtros, a limpeza do sistema de climatização, um exaustor, um ar-condicionado, enfim, que for higienizado, trocado os filtros e feita a manutenção, a gente tem que ter registro, tá? A gente também tem que ter registro das calibrações de equipamentos, por exemplo, termômetros e balanças. Sempre que for feita a calibração, tem que ter o laudo de calibração. Então, é o registro que a gente tem que ter. A gente tem que ter registro dos exames que os colaboradores realizam durante o ano. É um exame periódico pra saber se o colaborador está apto pra manipular alimentos. Então, esse também é um registro que a gente tem que arquivar. Quem vai nos fornecer esse registro é a clínica do trabalho. Então, olha quantos registros a gente está falando só que são obrigatórios e que a gente tem que manter ali arquivado e orientar o nosso cliente a ter esses registros ali, junto com ele, junto com a equipe, tá? Além de registro, gente, a gente também tem POPs e manual de boas práticas, que são documentos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Talvez você nunca tenha elaborado, nunca tenha visto um na sua frente, mas com certeza você já ouviu falar. E a RDC-206 exige que sejam abordados quatro assuntos relacionados aos POPs, que são higienização das instalações de equipamentos e móveis, higienização do reservatório de água, higiene e saúde dos manipuladores e controle de vetores e pragas urbanas. Então, são documentos que nós descrevemos com o objetivo de padronizar essas operações pra que a gente tenha o controle desses processos. E aí é importante que a gente realmente tenha planilhas que acompanhem esses POPs pra que a gente possa registrar, né, que essas operações foram feitas e, de novo, por quem foi feita e quando foram feitas, tá? E é super importante a gente entender que, quando a gente fala de documentação, o dono do estabelecimento, ele tem que cumprir com essas documentações. É uma escolha. Ah, eu não quero ter POP, eu não quero ter manual. Claro que ele vai fazer isso no tempo dele, na hora que ele entender que é importante, porque ele vai pagar por esse processo, mas ele precisa entender que existe uma legislação que exige isso dele. Muitos estabelecimentos não têm justamente porque não sabem que essa legislação existe, que é a RDC 216. Muitos donos abrem restaurantes sem saber de legislação, sem procurar se informar sobre isso. Então, é importante que você, nas suas consultorias ou nas suas visitas de abordagem, divulgação do seu trabalho, você explique pra esse dono, né, que com o restaurante aberto é importante ele se adequar com a vigilância, que ele tenha algumas documentações. O manual de boas práticas é o documento que descreve o local, como ele é e como ele funciona, ele é um documento de consulta, assim como o manual de uma geladeira, de um celular, que a gente não vai usar o tempo inteiro, mas sempre que tiver alguma dúvida sobre a operação, é no manual que a gente vai encontrar essa informação, tá? Então, ele vai descrever todo o funcionamento do estabelecimento, toda a sua estrutura, pra que tanto a equipe como o fiscal da vigilância sanitária entendam como esse estabelecimento funciona, tá? No caso das fichas técnicas, como funciona? Vai fazendo de acordo com o que surge pedido daquele prato no restaurante ou marca um dia só pra isso e faz o que com o prato pronto depois? Primeiro, Vitória, só pra gente entender, ficha técnica não é um documento obrigatório, tá, gente? Ficha técnica, ela tá ligada à precificação, padronização de receitas, redução de desperdício, redução de falhas, mas ela não é exigida na RDC 216, tá? Então, só pra gente deixar claro, mas pra gente não achar que tem que sair fazendo de técnica também, porque é obrigatório. Não é, tá? Mas é um documento super importante pro dono controlar o processo dele, reduzir falhas, treinar a equipe, ter padrão de processo e, consequentemente, saber precificar o prato dele, tá? Então, é super importante. Só que o ideal é tirar um dia só pra fazer as pesagens, tá? E aí, pode ser feito antes do funcionamento do estabelecimento, porque aí a preparação que você fez já vai ser usado pro almoço, pro jantar, tá? Então, não tem problema de perdas. Mas ficar fazendo cada vez que montar, que um prato sair, pode ser que você leve semanas, meses, porque se um cliente não pedir um prato, você não vai fazer a ficha daquele prato. Então, já faz de tudo e o que for preparado, né, vai ser servido. Então, você não precisa necessariamente montar todos os pratos como eles serão servidos, a não ser que você queira fotografar, e vai ser preciso. Mas você pode padronizar uma quantidade de arroz que vai pra todos os pratos, a pesagem da carne que vai pra todos os pratos, a quantidade de acompanhamento de legumes, verduras e batatas, por exemplo, que vão pros pratos, porque aí você precisa ficar montando todos os pratos. Você vai usar o mesmo peso e o mesmo preço pra todos os pratos em relação àquele item, tá? Mas é tranquilo de fazer, tá? Não tem segredo não e você não vai precisar jogar nada fora, porque dá pra usar depois o que foi preparado pro funcionamento do estabelecimento normal, tá bom? Então, é super importante entender que a RDC 216 exige registros, exige POPs e exige o manual de boas práticas. E é super importante que você conheça a legislação com profundidade pra você saber fazer esses registros, saber fazer o manual e saber fazer os POPs, tá? Então, se você tem dúvidas sobre como fazer esses documentos, e na verdade, se você tem dúvida como entender essa legislação, não pra fazer os documentos, mas pra usar ela no dia a dia e pra aplicar suas exigências ali durante as suas consultorias, ou se você é RT, ou se você é um gestor de UAM, ou deseja ser, e tem dúvidas sobre o que a legislação diz, se você tem dúvida na interpretação, na aplicação do que a legislação diz, eu te convido a fazer parte do nosso curso online da RDC 216, um curso com certificado, um curso completo sobre a legislação, onde você vai entender parágrafo por parágrafo que a legislação diz, você vai ter exemplos, você vai saber interpretar e aplicar o que a legislação diz nas suas consultorias. Então, se você tem interesse em atuar como consultor na área de alimentos e quer entender a legislação com profundidade pra saber aplicá-la no estabelecimento do seu cliente, esteja conosco no curso RDC. As inscrições estão abertas e nessa semana você vai ter uma condição super especial. Ao invés de você pagar 297 reais na sua inscrição, você vai investir, então, 97 reais. Você vai ter 200 reais de desconto se você fizer a sua inscrição à vista. Você vai investir 97 reais ou 12 vezes de 9 reais e 68 centavos, menos de 10 reais por mês pra você aprender com profundidade tudo que a legislação vai dizer pra você, tá? Tudo que ela exige, tudo que ela cobra ali do seu cliente, tudo que é permitido, tudo que não é, você vai entender e vai saber aplicar. Além disso, você vai ter acesso a checklists pra você usar nas suas consultorias e também, né, uma lista de legislações pra você entender quais são as legislações que você precisa seguir. Então, pra fazer sua inscrição no curso RDC, é só me chamar no direct que a minha equipe passa todas as informações pra vocês e te ajuda a garantir esse desconto especial dessa semana, tá bom? Então, aproveite, estude a RD716 com essa legislação com profundidade que é a base do seu trabalho como consultor de alimentos, tá? Quanto tempo eu posso guardar molho de tomate caseiro na geladeira? Depende do objetivo do uso desse molho, tá, Marilane? Se é um molho que foi feito pro almoço de hoje ou pro jantar de hoje, eu aconselho que você use o mais rápido possível. Nenhum cliente quer ir num restaurante, gente, pra comer um molho de tomate da semana passada ou de cinco dias atrás, quatro dias atrás. O cliente quer comer um molho de tomate o mais fresco possível, tá? Então, quanto menos tempo de validade tiver esse molho, melhor. A gente faz hoje, usa hoje, usa amanhã e acabou. Porque se eu te falar que você pode colocar cinco, dez, quinze dias de validade, a equipe vai fazer o quê? Um monte pra ficar tudo guardado e esse molho perde sabor, perde frescor, perde qualidade. O cliente vai perceber essa diferença nesse molho e, consequentemente, não volta mais pro estabelecimento. Então, a gente não tem que pensar só na questão de dias de validade, mas o que o cliente compra, pelo que ele está pagando. Se a gente for seguir só a lei, a risca, gente, a gente vai ter, sim, alimentos cumprindo a validade da legislação, mas a gente vai perder cliente. Então, cuidado com isso, tá? Faça um molho que vai ser usado pra preparação do dia, pra venda do dia, no máximo do dia seguinte, e depois faz um molho novo. Porque nenhum cliente vai num restaurante pra comer molho antigo. Nem eu, nem você, nem ninguém, tá bom? Então, agrade o cliente do seu cliente com alimentos frescos. Eu não falo só isso pra molho, falo pra arroz, pra feijão, pra carnes, macarrão, pra tudo. Quanto mais fresco o alimento, melhor. Pro cliente e pro bolso do seu cliente, que vai fidelizar os clientes dele que vão gostar do produto. Tá bom? Gente, então é isso. Espero vocês amanhã no nosso meio de consultoria, onde eu vou falar da RDC 216, da questão de controles de pragas que a gente tem que aplicar no estabelecimento do cliente. Tô esperando vocês amanhã. E se você quiser garantir a sua vaga no curso RDC com 200 reais de desconto, me chama no direct, que eu passo todas as informações. Até lá! Tchau! Tchau!